A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo em minha mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucuras como um antigo Da conta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante Da conta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Mas é muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Naquelas cenas calientes, e meu irmão não me deixa ver Tu seria minha donzela, baby vem me salvar Porque até eu faria sozinho, mas perderia a graça Não olha assim pra mim, que eu não sei segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim, que eu não sei segurar Joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar E peço, ó meu Deus, vem de verdade de nós E peço, ó meu Deus, vem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme, eu dava pause nessa cena Te olhava de cima pra baixo, batia palma no cinema Tu seria minha, baby, final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do seu lado Vem com o que vem Oh, não olha assim pra mim, que eu não sei segurar Que conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim, que eu não sei segurar E joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar E peço, ó meu Deus, vem de verdade de nós E peço, ó meu Deus, vem de verdade de nós Oh, meu Deus, vem de verdade de nós Oh, meu Deus, vem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Se essa vida fosse um filme Só queria ver você Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e até pato o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraça, me convenci Vem segurar minha mão A terra da tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós se inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós se inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Já que a mão em cima vem com o Kiko Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até parte o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Minha abraça, me convenci Vem segurar minha mão A terra da tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Joga a mão, vem! Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé 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 Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Nunca mais um povo aqui, não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, tá muito tesão Se envolve nega e não para, hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, tá muito tesão Se envolve nega e não para, hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Devagar, devagar, devagar Gatinha, só você Gatinha, só você Me dá outra chance Pra eu te provar E ainda te amo Não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Tô querendo voltar Deixa quem quiser falar Me ama de novo Esquece esse povo Quem fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo Esquece esse povo Quem fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Me dá outra chance Pra eu te provar Que ainda te amo Eu não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de noivinha Do rabetão Dançando rovê Mandela Faz carinha de safada Batendo popô no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo E não cai em qualquer papi Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo E não cai em qualquer papi É deslizar Deslizar Vem jogando esse bondão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Deslizar Deslizar Vem jogando esse bondão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão JV Music Assis.com João Edson Sucedeu Os menininhos divulgações ETN clavações Tamo junto Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de ruidinha Do rapetão Dançando o rei Vou mandela Sei qual é tua intenção Mais carinha de safada Batendo popô no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo E não cai em qualquer papi Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo Vem! Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bondão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Deslizar Deslizar Vem jogando esse bondão Preparar Pode pá Vem jogando esse vingado É papai Vem jogando 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 Vai ter que aguentar FG da mídia Tem gente que é mais sorte que um homem de ferro Termina um relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder é correr Atrás de que sua perna com minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder é correr Atrás de que sua perna com minha vida Só com cachaça cicatriza Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder é correr Atrás de que sua perna com minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super caída E o meu super poder é correr Atrás de que sua perna com minha vida Ninguém tentado super caída Ninguém tentado super caída Se eu fosse um super herói Minha intenção é só te ver sorrir Mas eu preciso sofrer Pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinhos me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Vem, vem Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Vem, vem Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinhos me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Vem, vem Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Vem, vem Assis.com João Edson Cedês Tamo junto J.V. Música J.V. Música J.V. Música J.V. Música FG da Mídia Hoje é sexta-feira, dia de tocar salário Dá bem, tudo é rapariga, fumacica no contrário Essa muda é molda mesmo, machina a velha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Hoje o sexto-feira é um rapariga com o salário Dá bem, tudo é rapariga, fumacica no contrário Dá bem, tudo é rapariga, fumacica no contrário Manda foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Salve, salve meu povo do Ceará E a galera do Rio Grande do Norte Alô Minas Gerais Hoje é sexta-feira, dia de forma salária Na aventura é rapariga com uma cigarra ao contrário E se a muda é muda mesmo, achei cabelha com mel Manta foto pra esperado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de forma salária Na aventura é rapariga com uma cigarra ao contrário Se a muda é muda mesmo, achei cabelha com mel Manta foto pra esperado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Senta, senta, senta Na sentadinha do que zero vai Chama o Kiko, o Kiko Xicaba Vai começar a música do papai, hein O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, tu faz da honra O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on O pai chegou, hein O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, vai Que o pai tá on O pai tá on Segura, segura O pai tá on O pai tá on, cheguei, 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 cheguei Alô meu parceiro Gustavo Wilson Braz Alô meu parceiro Lucas de Cabana, tamo junto O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, tu faz da honra O pai tá on, o pai tá on O pai tá on, o pai tá on O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, tu faz da honra Só vai dar noz no paredão, só vai dar noz no paredão Ó, eu sou do paredão O pai tá on Alô, Tiago de Vani O pai tá on Olha o grupo do Kiko Olha a marquinha da novinha FG da Mídia De bronze, bronze e de fita Toda gostosinha Tô viajando na marquinha da novinha Ela é safada e adora voltaria Hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida Dá, dá uma empinadinha Dá, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Vai mostrando essa marquinha Dá um empinadão Dá um empinadão Dá um empinadão E vai jogando esse bundão Dá, dá uma empinadinha Dá, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Vai mostrando essa marquinha Dá um empinadão Dá um empinadão Dá um empinadão E vai jogando o rabedão De bronze, bronze e de fita, toda gostosinha Tô viajando na marquinha da dovinha Ela é safada e adora botaria É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida Hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, vai mostrando essa marquinha Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vai jogando esse bundão Dá, dá uma empinadinha, dá, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha e vai mostrando essa marquinha Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vai jogando o rabetão Joga o rabetão no papai, joga Ô marquinha amassada papai Por que você foi me iludindo, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele batalha que insista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele batalha que insista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludindo, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele batalha que insista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 onde você vai com aquele batalha que insista? Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Olha, meu parceiro, F alsoiro de Alemanha Letícia, wiem,なく, não com a polícia? Letícia, 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 letícia� chuva aynchronous relationship Fala, meu parceiro, Letícia, 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 letícia Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade do teu cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a deslamada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a deslamada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a Rita, sucesso de Rir Sua ausência tá fazendo mais de estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a deslamada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a deslamada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Retira a queixa e ainda faço tudo em seu nome Rita, vem com o Kiko, vem Volta a desgramada T, 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 T T, 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 T T, 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 T T, 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 T T, 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 T T, 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 T T, 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 T T, 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 T FG da Mídia Ela falou que quer namorar, não dá Esse tipo de relação, eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo, meu corpo eu te empresto E vamos combinar assim, só liga pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só liga pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser picar por picar Eu te prometo que meu povo eu te empresto Eu te prometo meu povo eu te empresto Vamos combinar assim, só liga pra mim Fala quando quer que eu diga o que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só liga pra mim Fala quando quer que eu diga o que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoal Como nunca eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Pra cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela E a guima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila no dia FG da mídia Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até comigo Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a guima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo e eu vejo E saio no espelho pra tentar ligar E saio no espelho pra tentar ligar E me tomem uma caça pra te esbarrar Por aí eu não sei o que faz Se eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais E de como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Todo seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a guima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você E eu quero você e eu É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ela Que eu quero aquele beijo Eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Eu amo o seu jeito Que seu acus é maneiro E ela faz minha pupila dilatar E ela faz minha pupila dilatar E ela faz minha pupila dilatar Eu chorei demais Eu corri atrás E eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém É A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos anos de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição dos santos de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Eu quase morri por ti, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra, lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição dos santos de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição dos santos de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição dos santos de amores da minha vida É sucesso, é Kiko Chicabana pra você Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o importante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Não diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te peço favor Mas eu sumi Fui mais um às suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que passa com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Não diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço favor Melhor eu sumi Fui mais um às suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que passa com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor E vai Vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás E se não deu valor FG da mídia Era um desejo Um olhar intuitivo Sonho a ser culpado De amor Estroibidos Um tiro certeiro Uma flecha tirada Em meu coração Que ilusão E de repente a gente se apegou Num beijo escondidinho Eu que estava bem Transformei meu destino Troquei o mais certo Por alguém que não me amava Por uma ilusão Sem noção Oh, vai Vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás E se não deu valor Vai Vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás E se não deu valor Vai Era um desejo Um olhar intuitivo Sonho a ser culpado De amor Estroibidos Um tiro certeiro Uma flecha tirada No meu coração Ilusão Ilusão E de repente a gente se apegou Num beijo escondidinho Eu que estava bem Transformei meu destino Troquei o meu certo Por alguém que não me amava Por uma ilusão Sem noção Oh, vai 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 na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás E se não deu valor Vai 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 na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás E se não deu valor Vai 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 Obrigado.